E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês um ótimo aplicativo de gestão do tempo. Então esse aplicativo funciona como uma agenda, lembrete e ele faz a otimização das suas tarefas e do tempo. O nome desse aplicativo é o TimeTunny. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um link direto para que você faça o download e a instalação do aplicativo. Aqui na PreStore ele tem mais de um milhão de downloads e uma ótima avaliação que é a avaliação de 4.6. No link da descrição você já consegue instalar ele direto da Google Play. Depois de instalar você vai clicar em abrir. E aqui na parte inicial, primeiro você pode avançar aqui a explicação de como utilizar e aqui em começar. Depois na parte inicial do seu aplicativo você tem aqui na parte superior direita nesses três pontinhos, como silenciar notificações, sincronização do calendário e mostrar comentados. Aqui na parte de baixo no mais você pode programar aqui. mexer na parte das configurações, ou seja, você pode ir aqui em programa, se você quiser comprar a versão Pro. Senão você vai fazer uma atividade de rotina, ou timer, ou um lembrete, ou um evento. Ou, aqui na parte superior esquerda nos três tracinhos, você também tem essas opções. Linha do tempo, rotinas, programador, só para a versão Pro. Eventos, lembrete, times e os marcadores. Aqui em configurações você consegue mudar diversas configurações nele, tanto ativar quanto desativar. Aqui em interface, notificações, sincronização do calendário, backup, widget e aqui em avançado. Mas vamos criar algumas rotinas aqui. Ao clicar em mais, eu tenho aqui a atividade de rotina. Ele já vem como padrão um escrito minha rotina, ou você pode criar uma nova rotina. Eu vou somente criar aqui minha rotina. Depois, ele vem aqui para vocês já as datas, ó, terça, quarta, quinta, e ele tem aqui. Já estou aqui no meu dia, que é terça, e ele diz que eu não tenho nenhuma atividade. Então, eu vou clicar em mais. Depois de clicar em mais, eu tenho aqui, ó, o início dessa atividade. Essa atividade vai ocorrer às sete. O fim dela é quando? Após a próxima atividade, ou eu vou dar um horário? Não, eu vou dar um horário. Então, aqui, das sete horas até às sete e trinta, vai ser a minha atividade. Qual é o marcador? Aqui eu tenho diversos marcadores, ó, alimentação, dormir, estudando, internet, lendo. E posso adicionar um novo marcador. Tanto por aqui, como lá, por uma outra tela que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu posso adicionar mais de um marcador. Posso colocar um comentário. E também posso deixar ele aqui, ó, um alerta no início. E ele tem os alertas que eu tenho. Ou zero minutos, ou antes, ou depois. Como ele vai vibrar. Quantidade de vezes, se é curto ou se é longo. Reproduzir som e reproduzir voz. Clique em feito. Depois disso, ele já tem aqui essa nova atividade. É somente clicar nesse tique na parte direita. Já tem aqui a alimentação. Feito isso, olha o que eu posso fazer na parte superior desses três pontinhos. Clicando em cima dele, eu posso ir para o dia. Então, eu cliquei em ir para o dia. Ele me aparece vários dias aqui. Eu consigo ir direto, ó. Vou lá para a sexta. Olha que interessante. Ir para o dia. Vou voltar para a terça. E ir para o dia. Aqui tem a parte habilitada de novo. Eu posso importar do dia. Então, por exemplo. Eu estou aqui na quarta-feira. E vou clicar para importar do dia. E vou escolher o dia. Vou importar do dia. Da rotina. Minha rotina. Do dia terça. Clique em ok. Ele vai trazer aqui, ó. A mesma configuração que está lá na terça. E já trouxe para cá. Posso também fazer a opção de cronar dia. E de cronar dia. Eu vou cronar quarta para. Porque eu estou na quarta-feira. Eu vou cronar quarta para sexta. Clique em ok. Isso é perfeito. Então, aqui eu já tenho, ó. Terça. Quarta. Que eu importei. E sexta que eu cronei. Quer ver? Vai estar aqui mostrando em sexta. Sexta eu cronei. E ele já está tudo aqui. É muito interessante. Essas configurações aqui. Eu posso pegar mais notificações. Menos notificações. E aqui no resumo do dia. Eu tenho o que vai acontecer, ó. 30 minutos para alimentação. Depois, essa é a parte de rotinas. Eu também posso vir aqui e criar eventos. Então, eu tenho um evento aqui. Vou clicar no mais. O nome desse evento é uma palestra. Então, eu tenho uma palestra. Ela vai ocorrer todo dia. Clique em todo dia. Ou ela vai ocorrer aqui somente em alguns horários. Ela vai acontecer no dia 30. No sábado. E o horário dela vai ser esse aqui. Dia 30, né. Ele já está configurado aqui. E agora eu vou clicar em cima do horário. O horário dela vai ser das 19 até as 20. Cliquei em concluído. Tenho como repetir. Mas eu não vou repetir. Um comentário e criar meus alertas. Fora isso, eu tenho meus marcadores. Então, cliquei aqui em vermelho. Porque ela é muito importante. E aqui um joinha. Depois de clicar aqui no tique na parte superior. Está aqui, ó. Palestra. No sábado, no dia 30 de dezembro das 19 às 20. Então, já tem um evento também aqui marcado. Tem a opção de lembretes. Faz quase a mesma coisa que o evento. Apenas ele vai mudar a separação que ele tem. Vai ficar lembrete, lembrete. Evento, evento. Aqui num lembrete eu posso colocar aniversário. Aniversário. E aqui. Qual é o dia desse aniversário? Então, eu vou colocar aqui aniversário. E o aniversário da pessoa é aqui na sexta. Dia 22. Clique em concluído. Depois o tempo. Aqui é só o tempo que eu quero que ele fale para mim, no caso. Porque eu quero somente que ele me mostre. Tempo às 18. Concluído. Não quero que repita. Posso colocar aqui comentário de quem é esse aniversário. Tem aqui vibrar. E com reproduzir som e reproduzir voz. Coloco aqui mais um marcador. Verdinho. E aqui uma carinha de feliz. Pequeno tique em cima. Tá aqui aniversário. Já para mostrar para mim. Assim você vai segmentando da forma que você mais acha interessante. Depois eu posso vir aqui também em timers ou em marcadores. Aqui em marcadores eu tenho os diversos marcadores. Alimentação, dormir, estudando, internet, lendo, pausa, relacionamento. Trabalho. Vários deles. Eu posso ainda clicar na parte superior nesses três pontinhos. Adicionar um filtro. Ou eu posso também adicionar novos marcadores. Eu também posso adicionar marcadores neles. Aqui eu vou deletar. Se eu não quiser mais esse. Ou eu vou adicionando novos aqui. Ele é bem interessante. E se você configurar ele de uma forma bem segmentada. Assim das suas tarefas e dos lembretes que ele vai fazer. Você consegue criar uma rotina. E com a rotina você consegue administrar melhor o seu tempo. Por isso que eu queria trazer esse aplicativo aqui para vocês. Bom pessoal. O que eu quero mostrar nesse vídeo era isso. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha aqui com os amigos. Também se inscreva no canal. E até a próxima.